O NIVA Melo, 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 melodia De modo é mau, né, onde é lá, 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 lá Melo, 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 melodia Que caspa com o NIVA, lá, lá, lá E Gazlilo, Melodia Ok, 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 ok Estamos aqui, já partamos fora Estudos lutam mesmo na moda Se tu quiseres, eu tô tão vivo Tu é tão mexeiro, eu sinto elevado Dá só, sempre só, não dá pra cuidar Então vem lá, que eu tô tudo bagateiro Só se eu pensar, então vem lá Estudos felizes, com a cabana Da tudo é minha, minha, minha É dança, melo, 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 melo E Gazlilo, Melodia E Gazlilo, Melodia Esta música bate na hora Dá-lhe sem medo, vamos te lar Eu tô trazendo a querer gostar, vamos lá brindar Se quiser levar calhar, então vem lá, vem lá, vem lá Tá só, senta só, não dá pra cunhar Então vem lá, tudo tudo vai bater Só de pensar, então vem lá E me diz, é a partir, é a partir Daí e diz, é o maronista, entramente Esta melodia, é a cantina E me lhe vai, é a parada, tá contente Vas-y, 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 go Melo, 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 melodia Todo mundo me ama, meronela, la, la, la Melo, 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 melodia E casse-poin de moroni, vas-a, vas-a E gaslilu, melodia Tudo comigo, façam assim Je veux voir tout le monde debout, lilu, e gaspé por show Se tu não queres parar, então c'est que sou assim Vem no seu cette melodie, la One, two, three, subscribe Melo, 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 melodia E Gaslilo, melodia E Gaslilo, melodia E Gaslilo, melodia